Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar com vocês sobre alguns destaques do Kingdom, Legendary War. A gente tava acompanhando aí de perto o Kingdom, a gente sabe que foi esse reality que abalou a internet, né, dos capopeiros atualmente. Contava com pessoas como B2B, Stray Kids, The Boys, SF9, ATEEZ, Icon, uma galera muito foda, que todo mundo gosta, que todo mundo ama. E tava todo mundo muito animado pra ver, até porque a gente sabe que reality shows da M.N.E.T. estavam aí meio que em maus lençóis. Eles tão precisando se firmar novamente na TV coreana, né, e tava todo mundo muito animado pra ver. Hoje é a final do Kingdom. Então, obviamente, como esse vídeo foi gravado antes da final, vai ter algumas coisas que não voltam aqui no vídeo. Então, talvez vocês podem ficar sentindo falta de algum destaque que aconteceu durante a final. Então, já comenta aqui embaixo qual foi o seu maior destaque e sua apresentação preferida do último episódio do Kingdom. Então, já para tudo e já comenta aqui embaixo qual foi a sua apresentação preferida, caso você já tenha visto, porque eu acredito que todo mundo que tá vendo esse vídeo já viu. É, provavelmente. E antes de a gente começar a falar dos destaques do Kingdom, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo e compartilha com todo mundo que você conhece que tava vendo esse reality show. Vai seguir a gente nas redes sociais também, gente. E a gente antes tem um recadinho também. Primeiro, não leve isso pro coração. A gente, além de estar dando a nossa opinião aqui, a gente também tá se baseando no que a gente viu na internet, naquelas pessoas de determinados grupos que a gente vai citar aqui, que se destacaram aí pra grande massa, de pessoas que às vezes nem estaneavam certos grupos e passaram a anotar o grupo por causa de determinado integrante. A gente vai dar muito a nossa opinião também com as nozmose que a gente viu na internet. Então, tá tudo bem a gente discordar. Às vezes a gente vai listar aqui 10 coisas ou 10 pessoas ou 10 momentos que vocês... Ah, eu não sinto que foi tanto assim. Eu acho que faltou tal pessoa. E tá tudo bem. Isso é questão de feeling, às vezes. Não te pegou aquele negócio como outra coisa te pegou. Isso é pessoal. A gente quis trazer aqui o que a gente viu na internet, que a galera mais ficou impressionada ao longo do reality. Outra coisa que é muito importante frisar, até pra gente pontuar isso, é até pegando emprestado as palavras do Chambin, no penúltimo episódio, onde ele deu um relato que ele é muito competitivo e que ele tava esperando, tá sempre rankeando ali no primeiro lugar, no primeiro lugar, e que pra ele a possibilidade de não estar no primeiro lugar não era uma coisa tão legal. Até que ele chegou lá, conheceu esses meninos, viu tanto que eles eram não só legais, como muito talentosos, e que o ranking não era tão importante pra ele assim mais, que tá em primeiro lugar ou tá no sexto já não fazia tanta diferença, igual ele achava no começo do programa, porque ele viu que ele realmente estava lidando com o melhor dos melhores da indústria. Então, que tava tudo bem, que todo mundo tinha ido muito bem, e que, às vezes, não ficar em primeiro lugar não era tão doloroso assim, sabe? Então, essa é a alma do Kindle. Essa é a alma do Kindle. São vários grupos podendo trabalhar junto, se conhecer. A gente teve um episódio inteiro que foi só de interação entre os meninos. E foi o episódio mais legal da temporada pra mim? Pra mim também. Foi o melhor episódio, foi o que a gente mais viu, a gente mais se divertiu assistindo. Sim, foi muito bom. Então, é sobre isso, é muito mais do que seis boy groups competindo entre si pra quem faz a melhor apresentação. São sobre seis boy groups que se estão preocupados com a apresentação, mas o Kindle é muito mais do que isso. Então, já vamos começar aqui com o nosso primeiro destaque, gente, que a gente tem que começar falando do Inquan. Sim. Do B2B? Necessário. A gente precisa falar sobre ele, porque é muito importante a gente vir falar que esse homem, ele ilumina o lugar que ele entra, né? Gente, ele é, pra mim, ele é tipo o maior mood maker da temporada. Sim, ele era a pessoa que fazia todo mundo rir, não só os meninos lá no Kindle, mas a gente em casa. Ele entrava e a gente não sabia, tá bom, vamos lá, vamos sentar que a gente vai rir agora. Tipo, vai ter um momento do Inquan agora, eu vou me divertir. Não importa o tanto que tá tenso, o tanto que tá difícil, o tanto que às vezes eu posso estar achando tal coisa injusta, ele tá aqui e tá tudo bem, sabe? Exatamente. Exatamente, ele sempre trazia os melhores comentários, a melhor hora, as melhores caras e ele trazia com tudo com extrema leveza. Sem contar que ele era um excelente yang pros meninos também, ele era muito sério na hora de trabalhar e a gente, às vezes, não espera isso de uma pessoa que é tão alegre, tão pra cima. Todo episódio, quando a gente tava vendo junto com nossos amigos, a gente falava, gente, eu queria uma pessoa assim na minha vida. Exatamente. Sim. É sobre isso. E ele, inclusive, tinha a habilidade de ser sexy sem mostrar um pedaço de pele. Inclusive, os meninos falaram disso, inclusive, no reality show, eles falaram, gente, ele é sexy sem mostrar nenhuma parte do corpo. Como assim? É sobre isso. É sobre isso. E ele é incrível. Deu, por que eu não tava pensando nessa minha vida? É só o que a gente queria. Continuando aqui sobre pessoas também que nos surpreenderam, a gente já vai colocar aqui duas pessoas do Stray Kids direto. Pra mim, é uma felicidade estar falando isso, porque uma coisa que eu sempre falei em lives do canal, e a Isadora não me deixa mentir, quem vê a quarta com as notícias fala. Quem que eu falava que era o maior allrounder da quarta geração? Rando Stray Kids. Sempre falei. Esse menino é o maior allrounder da quarta geração. O que a gente vê, ó, a quarta geração são meninos, assim, que já debutam muito prontos, né, gente? Todos cantam, todos fazem rap, todos dançam. Eu falava, gente, ele me remete, ele é um Jungkook. No sentido, assim, que o Jungkook é da terceira geração, mas é aquela pessoa que consegue fazer tudo. Se você pedir ele pra fazer rap, ele passa como main rapper. Se você pedir ele pra cantar, ele passa como main vocal. Se você pedir ele pra fazer um solo de dança, ele passa como main dancer. O Han é isso. O Han é isso. E ele pôde mostrar pra gente em várias apresentações. E quando a gente vê o destaque que... Quando a gente vê o talento desse menino, a gente vê, gente, de suiz... E todos os meninos vendo as apresentações dos Stray Kids falavam a mesma coisa. Han's allrounder. Ele é o allrounder. A galera ficava, meu Deus. Ele é o maior allrounder. Era um uníssono, todos os meninos falavam isso. Porque geralmente a gente vê ele como rapper. E ele veio cantando e cantando muito. Isso é no main vocal da... Sim, da performance. E a galera... Gente, o Han canta? O Han canta também? Não, ele é o momento. Falando de uma pessoa também que canta, que adoçou os ouvidos de todo mundo nessa temporada e que todo mundo ficou de boca aberta com o controle vocal dele, foi o Sun Min. Eu acho que os dois foram os maiores destaques, na minha opinião, porque foram os destaques que ninguém tava esperando. Ninguém esperava que a gente fosse se encantar tanto pelo fato que o Han é tão completo e que a voz do Sun Min é tão linda. A gente sabe que ele é um ótimo vocalista, mas no do quinto a gente conseguiu ver realmente o tanto que ele é bom. Sim, porque ele tava numa apresentação que o foco era o vocal. Ele tava no time Mayfly, que tinha o Jong-ho do 80s e tinha um Kwan do B2B, que são os main vocals dos seus grupos, vocalistas extremamente aclamados. E o Sun Min tava junto a essas pessoas e ele entregou tudo. Ele foi o destaque da apresentação também. Ele foi o destaque. Ele era a pessoa que mais arrepiava a gente quando a gente tava assistindo, porque o controle vocal dele é impressionante. Ele traz uma voz melodiosa, uma voz harmoniosa, que deu, assim, a cereja do bolo da música. Ficou totalmente especial. A apresentação não teria sido a mesma sem ele. Ele deu o toque dele que ficou perfeito. Agora a gente tem que entrar numa coisa que nós que somos fãs de K-Papa do Ramos, sei lá, que são visuais. E pessoas que quebram a internet. A gente não pode deixar de comentar primeiro sobre a beleza do The Boys, porque o The Boys inteiro é um time extremamente visual. Eles são meninos muito lindos. Eu acredito que dois times são os melhores dançarinos da temporada, assim, todos entregam muito. Eles são bailarinos e eles fazem diferentes tipos de músicas. Eles sabem dançar diferentes estilos de dança. Eles não são só bons em uma coisa. Às vezes, numa performance, eles entregavam balé, tango, jazz e hip-hop. Tudo perfeitamente bem. Então, assim, realmente, meninos muito talentosos. Isso a gente já sabia, até porque eles ganharam o Road to Kingdom. Só que, cara, primeiro, vamos começar. Sonu, todo mundo da internet quebrou por causa desse menino, assim. Eu não sei se é a boca, se é o estilo de fazer rap, se é... Todo mundo comentava do Sonu pra cá e do Sonu pra lá. Então a gente já ficou, tá? Não tem como a gente não trazer o Sonu como um destaque. Impossível, não tem como. Agora, Juyon, gente. O Juyon, o Juyon, ele é uma pessoa que já estava quebrando o mundo e o TikTok antes do Kindle, né? Todo mundo sabe que ele é o dono do TikTok quando se trata de edits e essas coisas. Ele tá em todo lugar. E com o Kindle, só provou isso, que ele é um dos grandes visuais da quarta geração, com certeza. Eram coisas que até os próprios meninos comentavam sobre. Tipo, gente, quanto que esse mundo é muito bonito. Não, e pensa, gente. Todos os times lá são muito bonitos. Todo mundo é muito bonito. Não tem ninguém feliz. Uma pessoa fica toda hora sendo, tipo assim, destacada como, esse menino é bonito demais. Esse menino é bonito demais. Charles Sanyota, Juyon, você é lindo. Juyon, você aqui. Do ex, vista ao vivo. Entendeu? Então, assim, não tinha como a gente não trazer eles também. A gente não pode trazer um vídeo sobre Kindle nesse canal e não falar de Icon. Impossível. Impossível. Até porque... É um dos grupos que a gente mais ama do mundo. Icon. E a gente precisa falar do Bob. A presença de palco desse homem, a gente já sabia. Todo o carisma dele em tela. Tipo assim, os momentos, os gifs que ele deu. O famoso... Ele é uma figura muito carismática e se você entra no TikTok, o tanto de edge que tem com ele agora, principalmente pela personalidade dele, pelo tanto que ele é engraçado, pelo tanto que parecia que às vezes ele não tava nem aí e tinha vezes que ele tava animado demais. Exato! Ele era um dos grandes mood makers também. Todo mundo muito deitado, todo mundo muito fã do Icon. Todo mundo muito fã dele. Eu acho que os meninos do Icon claramente eram os mais conhecidos entre os grupos. Os grupos. Todo mundo era muito fã abertamente do Icon. Sim. Quando os meninos entraram no primeiro episódio, todo mundo ficou tipo, meu Deus, é o Icon. Como assim? A gente tá no mesmo lugar que eles. E todo mundo sempre soube da grande presença de palco que esse homem tem. Ele sempre mostrou tudo. Mas nós que sempre fomos próximos do grupo, a gente sempre soube dessa parte, dessa particularidade da personalidade do Bob, que muita gente não conhecia. Que é o fato dele ser extremamente carismático, extremamente engraçado. Uma pessoa muito boa de estar perto. E é muito bom ver agora que a internet tá vendo. Sim, o que a gente sempre soube. O mundo tá vendo o tanto que o Bob é uma pessoa incrível. A gente tem agora aí de 80s. Vamos falar dos destaques do 80s. Primeiro vocal do John Ho. Gente, aquela high note do John Ho. Foi tudo. Você sabe do que a gente tá falando? Mas vocês sabem, a gente falou e você lembrou. Veio na sua cabeça a cena. Porque esse homem tem um controle vocal. A maior high note do programa. Esse homem tem um controle. Que Jesus do céu. Quando a gente fala esse homem, ele tem 20 anos, sabe? Ele tem 20 anos, escuro. Então assim, ele é muito novo. Imagina daqui a uma década se o John Ho tá entregando isso pra gente agora. Tão novinho, sabe? Então eu acho que os vocais dele foram um grande destaque pro 80s e pro Kingdom. E a gente tem que falar sobre aquela pessoa que eu também sempre falei. Quem é que tá os Allrounder da 4ª geração? Aham? E Sam? Sim, a gente tá falando disso. Gente, a gente precisa falar do Sam. Outro que todo mundo parava pra falar. O Sam? Gente. O Sam. O Sam. Meu Deus, o Sam. A mãozinha do Sam. Todo mundo comenta. O Sam. O Sam, ele é assustador, né? Ele teve momentos, ele teve que limpar praticamente todas as apresentações. Tinha um momento que a galera ficava, meu Deus, o Sam. Gente, best facial expressions in the game, sabe? Tipo, no jogo do K-pop, ele entrega coisa que ninguém entrega. Ele é muito, 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 muito bom. Então não tinha como a gente não pincelar essas duas joias do 80s. O 80s inteiro fez uma campanha muito boa no Kingdom. Mas isso bateu bastante com a gente, assim, tipo, a presença de palco do Sam. Os vocais do John Ho. Mas agora a gente separou o nosso top 2. Esse aí não tinha ordem, tá? Todos pra trás. Todos os destaques não tinham ordem específica. Mas agora, na nossa opinião, a gente separou duas coisas aqui que, pra nós, foram os maiores destaques da Natália e da Isadora, do nosso grupo de amigos. E a gente acha que, por serem grupos que não eram tão fomentados na internet, porque a gente sabe que os grupos mais populares, pelo menos a princípio, eram os 3 ex. 80s, The Boys e Stray Kids. Era o que a galera tava mais rapada de ver. Então, a gente ficou muito feliz por esses serem os maiores destaques pra nós. E a gente vê que a internet comprou isso também. Sim. Uma das pessoas que mais se destacou no Kingdom foi Min Hyuk. E Min Hyuk do B2B. Tchau, Mirê! Como a gente vai vir falar de que ainda não vai comentar a pessoa que ganhou o visual maior do... Com razão. Né? Com tota razão. E, gente, quando ele ganhou, porque foram os próprios meninos que votaram entre si, quando ele ganhou, ele ainda foi extremamente humilde. Ele ficou, gente, eles tão com pena de mim porque eu sou velho. Velho 30 anos. Tipo, um prêmio de consolação. Tipo, não. Amigo, não. Você é um grande gostoso. Você é lindo. Você é maravilhoso. Gente, Min Hyuk sem camisa. Min Hyuk sem camisa. Min Hyuk fazendo rap. Min Hyuk cantando. Min Hyuk existindo. Não, eu vou listar aqui só de cabeça. Min Hyuk com a mignon. Quebrou a internet. Sim. Min Hyuk sem camisa. Quebrou a internet. Min Hyuk produzindo. Quebrou a internet. Min Hyuk pulando nos games. Quebrou a internet. Min Hyuk sendo ele mesmo. Quebrou a internet. Ele quebrou a internet todo episódio. Tinha um momento do Min Hyuk. E quanto mais a gente via ele enquanto o idol, além da pessoa maravilhosa, do cara incrível, do gato que ele é, a gente ficava, velho, eu tô convencida que esse homem não tem uma coisa que ele não sabe fazer. Tudo que ele fez no Kindle quebrou a internet. Ele é pra mim o grande destaque do Kindle enquanto idol, a pessoa. Quando eu lembrar do Kindle, daqui a 10 anos, a primeira pessoa que vai vir na minha mente é o Min Hyuk. Pra finalizar, a gente quer falar sobre o SF9 inteiro. É necessário, a gente precisa falar. Não tem como escolher um destaque porque o SF9 é um grupo que, desde o momento que eles chegaram, todos se destacaram. Igualmente. No momento que eles chegaram, todos os meninos falaram, gente, eles são muito altos. Eles são muito lindos. Eles são muito lindos. Parece que eu tô assistindo um show de modelos. São modelos que tão aqui. E foi isso. Eles já chegaram quebrando o negócio ali com a beleza deles. E ao longo da temporada, eles foram entregando. Os altos e baixos deles também, né? De terem... Ai, uma semana fica num ranking pior. Na outra eles fazem o negócio. E aí eles treinam muito. E eles se descobrindo. Porque eles foram pro Kindle. Porque na Coreia eles são bastante conhecidos por serem atores. Eles ainda não são tão conhecidos por serem idols. E eles foram lá porque a meta deles é fazer o SF9 ser conhecido. E não só eles individualmente. A coisa mais legal do SF9 foi eles descobrirem, tipo, qual que é a nossa força. Nós somos atores. Vamos colocar atuação nas nossas apresentações. Eles sempre traziam alguma coisa... Uma narrativa nas apresentações. Uma história nas apresentações. Sempre contavam uma história. E isso foi uma coisa que deixou as performances deles ainda mais elaboradas. Ainda mais trabalhadas. E mais cativantes pra gente público que tava assistindo. Além de intensificar todo o talento que eles têm como idols. Eles dançam pra caramba. Eles cantam pra caramba. Eles fazem rap num nível absurdo. A última apresentação deles que foi Move, né? Até o... Combinou em Move, na nossa opinião. Combinou em Move. Eu acho que Move foi tudo que o SF9, tipo, trabalhou durante o Kindle. Tudo que eles são. Tudo que eles são. Tudo que eles nos mostraram foi ali, ó. E a gente vai falar até uma coisa corajosa. Que eu não acho só que Move foi a melhor apresentação do Kindle. Foi a melhor apresentação que eu já vi em reality show coreano. Eu nunca vi nada melhor na minha vida. Nem em Produce, nem em Island. Nada. Foi a melhor apresentação que a gente já viu em reality show coreano na história. Foi... Ainda junta que tem Huyang no grupo. J1, tem Ang. Tem o Rolong. Tem o Chani. Então assim, tem pessoas. Tem o Song. Tem o Rolong. Tem o Rolong, sabe? Tem o Zorro. Tem todo mundo, sabe? Então assim... Tem todo mundo. É um puta grupo. Então a gente sempre panfletou o SF9 pros nossos membros aqui no canal. Nas Quotas com as Nath. Se você já acompanha a gente nas redes sociais, nas lives, em todo lugar. Você sabe que a gente tá sempre panfletando. Sempre pergunto, indica um grupo. A gente sempre fala o SF9. Agora vocês estão convencidos. Entendi. Vocês precisam estanear o SF9? E vocês entenderam. Eu acho que a internet entendeu. Porque eu não consigo abrir o TikTok mais sem ver um edit pelo menos a cada 10 minutos do SF9. Não consigo. Então é isso, gente. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo. A gente amou. Vocês estão felizes com a final de quinta? A gente achou muito legal. Superou nossas expectativas. Foi um programa muito legal e gostoso de ver. E é isso, gente. Um beijo. Anjão!